Paz seja convosco. Que a graça de Jesus fortaleça você nesse novo dia. E obrigado por ter separado esse tempinho para juntos meditarmos num texto da Palavra de Deus. Lembre-se hoje que Deus ama você e busque caminhar ao lado dEle. Em Gênesis, no capítulo 8, verso 1, nós lemos Os defensores da teoria da evolução acreditam que a Terra tenha 4,5 bilhões de anos desde sua formação. Eles creem que a separação dos continentes, a seleção natural das espécies, a formação de cordilheiras, aerosândios solos, foi após uma longa era glacial de processos lentos com centenas e milhares de anos. Eles acreditam que a extinção dos dinossauros ocorreu com a queda de um asteroide, lá no México, há 60 milhões de anos. Mas todos esses eventos podem ser claramente explicados por um evento catastrófico universal, como foi o dilúvio, que aconteceu há mais ou menos 4 mil anos atrás. É perfeitamente lógico considerar que milhares de asteroides atingiram a Terra, fragmentando a crosta terrestre. O impacto liberou uma grande quantidade de água mantida sob pressão embaixo da Terra. Isso combina com a descrição que Moisés faz das fontes do abismo e as comportas do céu. Como resultado, uma reação em cadeias de explosões gigantescas lançou grande quantidade de rochas, lava, detrito, e que destruiu boa parte da Terra. Muitos desses seres vivos, plantas, foram sepultados sob grande pressão. E com a decomposição da matéria orgânica, elementos minerais tomaram lugar e vieram. Assim, encontramos fósseis, ossos, plantas, animais petrificados. Agora imagine que, em vez de um processo lento, tudo isso tenha acontecido de uma só vez. O dilúvio universal é perfeitamente plausível, mas o mais impressionante foi que Deus se lembrou de Noé, de sua família e dos animais que estavam na arca. E em meio às ondas, às erupções, aos detritos voando, rochas caindo, a mão poderosa de Deus manteve aquele barco de madeira perfeitamente seguro. Noé e sua família ficaram por um ano inteiro dentro da arca, até que ficasse seguro sair. Nada faltou. Sua saúde não foi afetada pelo confinamento, pelas mudanças climáticas. A proteção do dilúvio é uma prova de que Deus pode fazer o impossível para aqueles que nele exercem fé. A segunda lição é que mesmo que os céus caiam ou o mundo desabe, mesmo que o chão se abra embaixo de seus pés, Deus não se esquece de você. Por isso, confie, insista em viver uma vida justa e íntegra. Ande com Deus como fez Noé e Ele vai abençoar você e cuidar de você. Mesmo que você ainda não consiga enxergar uma solução para a sua dor, para os seus problemas, Ele nunca se esquece de você e vai cuidar de você. Vamos orar? Pai, ao enfrentarmos lutas e provações hoje, que tenhamos a mesma certeza que Noé teve, que Deus estava cuidando dele e da sua família. Que esse seja o nosso sentimento hoje, ao sairmos para as nossas atividades. Cuida de nós nesse dia. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Amém.